1º Domingo do Tempo da Quaresma Ano C Oi! Hoje Jesus nos ensina a vencer o mal Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém! O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13 Há muito tempo atrás Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão E no deserto ele era guiado pelo Espírito Lá, no meio do nada, ele foi tentado pelo sujinho durante 40 dias Nesse período, não comeu nadinha, por isso sentia muita fome O sujinho foi aperrear e disse a Jesus Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão Jesus calmamente respondeu A escritura diz, não só de pão vive o homem Então, o sujinho levou Jesus para o alto, bem alto E de lá, por um momentinho, mostrou todos os reinos do mundo inteiro E disse, eu te darei todo esse poder e toda sua glória Porque tudo isso foi entregue a mim E posso dar a quem eu quiser Portanto, se te ajoelhares diante de mim em adoração Tudo isso será teu Jesus, porém, respondeu A escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus E só a ele servirás Depois, o sujinho levou Jesus a Jerusalém Colocou-o sobre a parte mais alta do templo E disse, se és filho de Deus, te joga daqui de cima Porque a escritura diz Deus ordenará os seus anjos a teu respeito Que te guardem com cuidado E mais ainda, eles te levarão nas mãos Para que não tropeces em pedra alguma Jesus, porém, respondeu A escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus Terminada toda a tentação, o sujinho se afastou Jesus ficou muito feliz Mas o sujinho disse que ia voltar em outro momento Amém Pensando mais um pouquinho Estamos bem no comecinho da quaresma Tempo de pensar muito mais em tudo o que fazemos E nas tentações Que nos impedem de ficar pertinho de Jesus Pois ainda hoje Temos as mesmas tentações que Jesus teve Só que com nomes diferentes Como orgulho A birra Malcriação Egoísmo Ou individualismo Eita Palavra meio grande Mas muito, 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 muito feia Significa Que eu quero tudo de bom só pra mim E não me importo nadinha com meu irmão Triste demais Jesus Jesus é o Filho de Deus Não precisava passar por sofrimento Fome, sede E ainda o aperreio do sujinho Não pororom Jamais Mas escolheu a você A mim A todos nós Escolheu dividir o amor O caminho da vida plena E é claro Que como discípulos de Jesus Esse é o nosso caminho Mas ó Não tô dizendo pra passarmos fome e sede Aliás Ninguém deveria passar por necessidades assim Mas infelizmente Tem muita gente dodói do coração Que machuca outras pessoas E é aí Que nós podemos ser como Jesus Tá, tá bom Eu sei que não podemos acabar com a guerra Com a fome Não sozinhos Mas Jesus tudo pode E nós com ele Devemos começar pelo que é possível Oração com ação E não só neste período de quaresma Mas para a vida toda Para hoje Eu acho que é possível fazer uma oração pela paz E como ação Fazer as pazes Pedir desculpas por algo que não foi legal E ó Não importa quem começou a briga Super-herói ou super-heroína É quem termina a briga Você também pode rezar pedindo o fim da fome Isso é para roupas Brinquedos para doar Ou começar a fazer mais ou menos assim Sempre que ganhar um brinquedo Ou uma roupa Ou um sapato Separar um brinquedo Uma roupa Ou um sapato Para doar Nada de acumular Você pode rezar pelos doentes E cuidar melhor da sua saúde E da saúde da sua família Beba sempre muita água E ofereça água às pessoas Lembre a elas para cuidar da saúde E se papai e mamãe permitir Visite um doente Mas vou te falar a verdade Em todo ato de bondade O sujinho vai perturbar Tentar impedir você de fazer o bem Você pode sentir preguiça Ou ficar pensando que ainda não é o momento De partilhar as suas coisas Ou que cada adulto que lute por si E por você Porque você é só uma criança Nesses momentos Devemos lembrar que Jesus foi tentado também E ele desistiu? Não, pororom E ele venceu? Sim, piririm Venceu até a morte Chora sujinho Jesus arrasa E se no meio do caminho Ainda aparecer aquela dúvida do que fazer Pare Feche os olhos Respire bem fundo Abre os olhos e pense E se fosse comigo Essa é a pergunta mais fácil de fazer E muitas vezes com resposta que até parece difícil de fazer Mas que são as mais corretas Gostamos de ganhar presentes Gostamos de ganhar presentes Mas nem sempre de dar Queremos brincar Mas nem sempre dividir E por aí vai Pense em Jesus Ele podia ter a melhor comida do mundo Mas passou fome por amor Vamos vencer o mal Vamos vencer o mal por amor e com amor também Juntos na oração e na ação Ah, isso mesmo Vamos rezar juntinhos Eu falo e você repete Oi Jesus, estou aqui Aprendi Aprendi que combater o mal é preciso E já sei que venceremos o inimigo Hoje eu vim me comprometer De sempre o bem fazer Faça chuva ou faça sol Eu serei como girassol Buscando Deus sem cansar E pela vida sempre a lutar Amém Que Jesus te abençoe imensamente E se Deus permitir No próximo evangelho Nos falamos novamente E se você gostou desse vídeo Curte, compartilha Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau